Oi, oi, meus amores! Estão tudo aqui de volta na página 51 agora. Finalizamos a page number 5, página 50. E agora, na página 51, o que vai pedir que vocês observem aí a atividade de classe, observem bem a imagem. Let's look for the school objects. Ou seja, vamos procurar pelos objetos escolares. Uma vez que encontramos os objetos escolares, nós vamos tentar identificar a posição deles com relação a outros objetos, outros móveis e outros espaços na escola. Então, outros objetos, vamos tentar entender a referência, que posição eles estão. Uma vez que a gente localizar eles, nessa atividade de classe aí, vocês vão tentar utilizar a preposition of place, as preposições do lugar. E elas são on, in, under. Entre essas, vocês têm aí para completar page 51, página 51. Por isso, vocês vão localizar, repetindo, localize os objetos, os colares, os school objects, que aparecem nos diálogos a seguir, na primeira questão da página 51. E tentem usar a preposição do lugar, preposition of place, correta, para completar os diálogos a seguir. E tratamos sobre objetos que estão em diferentes locais, diferentes posições. Vamos lá, o que vai dar um momentinho para vocês, para vocês tentarem responder. E já já o que volta, para saber se vocês responderam corretamente. E já o que vai dar um momento. E aí, meus amores, vocês estão conseguindo? Conseguindo, então, responder? Vamos lá. Primeiro diálogo aí, nós temos. Onde está o livro? Ou seja, onde está o livro? Respondendo? It's on the table. It's on the table. Então, vamos completar com on. Está sobre. Sobre a mesa. Sobre a mesa. Certo? Então, perceba. Então, perceba. Um em cima. Então, sobre em contato. Está bom? Vamos lá. Em seguida, nós temos. Onde está o livro? Onde está a caneta? Então ele vira, ele encosta e se fala, está na mochila, está dentro da mochila. In, in the school bag. Percebam? Conseguiram perceber? In the school bag. In the school bag. Dentro da mochila. E o próximo, como vocês completaram? Me compara o tio, como vocês completaram esse daí? There is a dialogue, the last one is a dialogue between two girls. Então, esse dia is beautiful aí, é um diálogo sobre duas moças, duas meninas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, completamos então, where is the school bag? Como está a mochila? Where is the school bag? Completamos, it is under, under, under the table, under, ok? Quando está aí completa, aparelho 51, eu vou projetar aqui para vocês observarem. Under, então, primeiro foi, it is on the table, seguindo foi, it is in the school bag, and then, it is under the table. Now, guys, please, go to page 52, página 52 agora. Vamos lá, página 52. Na página 52, nós temos a questão 2, que pede o seguinte, pede-se, look at the Bob's desk and answer the questions. Ok, então, olhem para a mesa do Bob e respondam as perguntas. Não se esqueçam, gente, de tentar usar aí nas respostas de vocês o verbo there be, que ele tem duas variantes. O there is, significa there be, para quem não se lembra, tá? O there be, significa a, no infinitivo, existir, tá? O there be, tem duas modalidades. There is, existe, né? A modalidade do singular, e a modalidade do plural, que é there are, certo? Então, singular, there is, there are, plural. Então, para coisas no singular, ou seja, há, existe uma coisa aqui, eu falarei there is. Para coisas no plural, eu falarei there are, existem, ou há, várias coisas. Tudo bem, todas as respostas, tentem usar o there is. Portanto, vocês vão responder as perguntas a seguir sobre a mesa, a banca de Bob, usando there is e o there are, ok? Vamos lá. Primeira pergunta é... O que está sobre a mesa do Bob? B O que está sobre a mesa do Bob? Ou seja, o que há dentro da mochila? C Is there a girl in front of Bob? A Uma garota que afeta o Bob? E D Who sits behind Bob? Who sits behind Bob? Ou seja, quem senta atrás do Bob? Vocês vão tentar responder, eu vou dar um tempo para vocês tentarem responder essas perguntas, e eles tentarem usar there is, there are, no verbo there being, certo? Existir. Vamos ficar. Acabou, tentem ir para a terceira questão. What about you? Então, essas são perguntas pessoais, vocês vão tentar responder. Sobre a primeira. What do you have in your school bag? O que você tem na sua mochila? Segundo. Who sits in front of you in your class? Quem senta na sua frente, na sala? E quatorze. Who sits behind you in your class? Quem senta atrás de você, na sala? Então vamos tentar responder, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Inscreva-se. Amém. Amém. E como vocês conseguiram? Vocês conseguiram responder? Vamos então. Segundo letra A. What's on Bob's desk? Resposta. Presta atenção. There is... There is a pencil case. A pencil. A pencil. A pen. And a ruler. B. What's in the school bag? Ou seja, o que é na mochila? Como vocês podem observar, there are... Plural. There are bullets. C. Is there a girl in front of Bob? Há uma menina, uma garota na frente de Bob? Yes. There is... Simulado. Sim, existe? Sim, há. D. Who sits behind Bob? Quem sente atrás do Bob? There... Is... A boy. Ou seja, há um garoto. Do... Quando a gente continua e vai para a terceira questão, nós temos o seguinte. What about you? What do you have in your school bag? O que você tem na sua mochila? Você vai responder sobre o que há na sua mochila nesse momento. Se você não tiver com a mochila agora, você pode criar. Who sits in front of your class? A segunda questão. Quem geralmente sente na sua frente? Se você não tiver, você pode usar a criatividade. E na próxima pergunta. Who sits behind you in your class? Quem geralmente sente atrás de você na sala? Certo? Se você vive no meio de lugar, não tiver uma pessoa certa. Escolha uma pessoa que geralmente sente, a gente vê se senta. O que se tocou no último. Certo? Now, let's go to page 53. Vamos lá para a página 53. Please, open a box on page 53. Antes de a gente ir para a página 53, deixa eu mostrar para vocês. Como ficou então, essa última página que a gente acabou de ver. Aqui ó. Que respondeu. Certo? A terceira questão das 52 são todas as pessoais. Respostas pessoais. Que eu acabo de responder essa daqui, tá? Agora vamos para a 53. A 53 pede o seguinte. Look at the picture below and mark the right option on the table. Ou seja, vocês vão observar os objetos que estão na imagem acima, desculpa, abaixo do enunciado. E tudo vai ser as posições que vocês vão levar em conta, as posições desses objetos, por relação à mesa. Então, com relação à mesa, de Chandelier, está em que posição? Acertou e marcou? Acertou e marcou? Está sobre a mesa. Em cima da mesa. Agora o livro. Esse objeto azul aí é um livro. Isso também está on. Book. Debaixo é on. On. Marque um x em on. Agora a bola. A bola. A bola está under. Under. Under, gente. A bola está abaixo. Under. Ball. Under the table. What about the chair? The chair is behind. A cadeirinha está bem atrás. Tá? Atrás da mesa. Então, tudo o que vocês vão responder, sempre com relação à mesa, tá bom? O próximo, mat. Algumas pessoas chamam de carpet, mas esse é o mat. O mat é o que a gente usa para limpar algumas sujeiras, para evitar que se suje o chão, certo? O carpet é o que nós usamos, de uma maneira geral, para cobrir todo o chão em uma sala, em um espaço. Mat. Mat. The mat. O tapete. Está onde? Acertou que colocou. In front of. In front of. Ou seja, está logo à frente da mesa, certo? E os livros, hein? Os livros com relação à caixa, certo? Os livros, they are in. In. Certo? Os livros, eles estão dentro da caixa, certo? In. Então, marquem o xizinho em in. Certo? Então, as questões que nós acabamos de responder foram essas daqui, olha. Essa tabelinha. On. Chandelier. Bo. On. Ball. Under. Chair. Behind. Met. In front of. And boots. In. Certo, gente? Assim, a gente estiver finalizando a nossa aula de hoje. Lembrando que, para casa, vocês vão levar pages 54, 56 e 57. Tá bom, gente? Então, vejo vocês na próxima aula. Kisses and hugs from Mr. Lima. Bye, guys. See you. Look chasten de floodos teus быстрinhos teus 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 Obrigado.